Olá, bom dia! Mais imunização. Ministério da Saúde amplia a segunda dose de reforço para pessoas a partir de 40 anos. Mais um passo para entrar na OCDE. De olho em uma vaga na organização, o governo federal realiza fórum para debater a agenda de reformas. Mais perto do bicentenário da independência do Brasil. Faltam 78 dias para a comemoração. Terça-feira, 21 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. De hoje até 24 de junho, será realizado no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o Fórum Brasil OCDE. O evento vai debater a agenda de reformas que o país precisa implementar para o ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Oi, Glauco, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos. A abertura deste evento está marcada para as duas horas da tarde, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, autoridades brasileiras, de países da América Latina e Caribe, e membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A organização conta com 38 países-membros e foi criada para estimular o progresso econômico e também o comércio mundial. Vários temas serão tratados aqui no fórum, como as ações desenvolvidas no Brasil pelo Brasil para adesão ao grupo. No início deste mês, o Brasil recebeu um roteiro de acesso da OCDE, que representa o início da prática, da etapa prática do processo de ingresso do Brasil à organização. Na semana passada, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, formalizou apoio ao Brasil nesse sentido. O ministro Paulo Guedes falou sobre a recuperação da economia brasileira e também sobre o ingresso do Brasil na OCDE. Vamos assistir. O Brasil está condenado a crescer. Ele vai crescer. E mais, ele é parte da segurança energética do Ocidente, particularmente da Europa, que está com 40% do gás natural e da energia vindo da Rússia. Eles já sabem que precisam do Brasil. Então, deve ser mais rápido o nosso acesso ao OCDE, deve ser mais rápido fechar o acordo Mercosul-União Europeia, porque tanto do ponto de vista de alimentação, segurança alimentar, quanto do ponto de vista de segurança energética, o Brasil é uma peça decisiva. O Conselho de Administração da Petrobras nomeou Fernando Borges para ocupar a presidência da empresa. Até então, diretor executivo de exploração e produção da companhia, Borges fica como presidente interino até a eleição e a posse do novo presidente da estatal, Caio Mário Paes de Andrade. José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente da empresa na manhã de ontem. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para ampliar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em todo o país. Precisam completar o esquema vacinal, principalmente as pessoas com 40 anos ou mais que tomaram o imunizante da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca e os maiores de 18 anos que tomaram a dose única da vacina da Janssen. De acordo com os números, 120 milhões de brasileiros não completaram o esquema vacinal. O foco são as pessoas com 40 anos ou mais e os brasileiros a partir de 18 anos que iniciaram o esquema vacinal com a dose única da Janssen. O Ministério da Saúde está convocando para que toda a população brasileira que está apta a tomar a sua D2 ou o seu primeiro reforço ou o seu segundo reforço, ele possa ir ao posto de saúde, ao posto de vacinação e buscar a sua vacina para termos uma população cada vez mais protegida. O esquema vacinal por faixa etária permanece em duas doses para crianças de 5 a 11 anos, três doses para pessoas de 12 a 39 anos e quatro doses para quem tem 40 anos ou mais. O balanço do Ministério da Saúde mostra que foram distribuídas mais de 519 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o país. Com exceção do grupo de 5 a 11 anos de idade, todas as faixas etárias estão com uma cobertura vacinal com a primeira dose superior a 90%. Em relação à dose de reforço, nós encaminhamos 10 milhões de vacinas, temos vacinas para todos que assim quiserem. Nós temos segurança para todos os brasileiros que quiserem ir na ponta buscar as suas vacinas, terão vacinas disponíveis. Recuperar a aprendizagem dos estudantes do ensino básico, combater a evasão e o abandono escolar dos alunos afetados pela pandemia. Estes são os objetivos da Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. Uma das medidas anunciadas pelo Ministério da Educação já foi implementada, um diagnóstico do nível de conhecimento em português e matemática dos alunos do ensino básico. 4,7 milhões de estudantes já estão cadastrados nesse estudo em 2 mil municípios. Os primeiros resultados mostraram como a pandemia de covid-19 afetou a qualidade do ensino. No sexto ano do ensino fundamental, por exemplo, apenas 14% dos estudantes apresentaram nível adequado em português e 98% não estão no nível recomendado para matemática. Vamos auxiliar os estudantes a superarem as dificuldades de aprendizagem mapeadas e vamos diminuir as desigualdades educacionais do nosso país. Desenvolvemos ainda um aplicativo que utiliza inteligência artificial para alertar e prevenir o risco de evasão e abandono escolar, antes mesmo de o estudante deixar a escola. Para melhorar essa realidade, o plano estipula outras medidas, como a criação de uma ferramenta para agrupar estudantes segundo o nível de conhecimento, independentemente da idade ou da série, e a criação de materiais pedagógicos estruturados para professores, além de melhorias no acesso à internet nos centros de ensino. Esse método, essa disciplina, vamos assim dizer, adotada pelo Ministério da Educação, reconhecida já por outros países, é algo que nos orgulha. Um trabalho de aproximadamente um ano e meio, então muita dedicação, muito empenho, onde se consegue, ao aplicar um teste, por exemplo, a garotada da oitava série do ensino fundamental, saber se ela está realmente entendendo matemática para aquela série. E para ampliar o acesso ao ensino superior, o Ministério da Educação lançou o Reúne Digital, um programa de expansão do ensino à distância nas universidades públicas federais. A meta do governo é também reforçar a permanência dos estudantes. Durante a cerimônia de lançamento, o Ministro da Educação destacou os números do programa. São 25 milhões de reais que a gente está investindo nesse projeto. A gente, acabei de assinar aqui a portaria, concedendo 152 novos cargos de docentes. E serão criados inicialmente 14 cursos de graduação nas mais diversas áreas, com essa perspectiva de 5 mil vagas por ano. Nesse projeto do Reúne Digital, a gente vai ter uma relação de 98 alunos para cada docente. Então, mostra o potencial que tem de crescimento um projeto dessa magnitude. E começou hoje o prazo para participar da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. O período de inscrição é curto, vai só até o dia 27 de junho. O exame vai ser aplicado no dia 7 de agosto em oito cidades. Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal registrou redução de acidentes durante o feriado de Corpus Christi entre os dias 15 e 19 de junho. Em cinco dias de operação, a PRF registrou 864 acidentes, uma redução de 9% em relação ao feriado do ano passado, quando foram registrados 947 acidentes. Também houve uma redução de 19% de pessoas feridas por acidentes de carro e de 27% no número de mortes nas estradas, na comparação com 2021. A operação nas estradas foi realizada em 70 mil quilômetros de rodovias federais, com mais de 12 mil e 500 policiais. Começou ontem e vai até o dia 12 de julho o Censo Demográfico 2022. Nessa primeira etapa, não estão previstas visitas em residências. Os agentes de campo do IBGE vão percorrer as ruas para checar a acessibilidade das cidades. E o questionário ganhou novos itens. Um deles se refere aos pontos de ônibus. São mais de 22 mil agentes do IBGE nas ruas do país. A missão é percorrer 72% da área pública dentro das cidades e traçar um panorama da mobilidade urbana. Além de verificar a situação de bueiros, iluminação, rampa para cadeirantes, este ano, a novidade é que os fiscais também estão de olho em obstáculos nas calçadas, sinalização para bicicletas e se o número de pontos de ônibus é suficiente. A gente observa as características urbanas do setor. Essas informações vão servir de base para o governo formular políticas públicas para o Brasil. A pesquisa iniciada nesta segunda-feira faz parte do Censo Demográfico 2022 e serve como parâmetro para alcançar as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, pacto global assinado por 193 países em 2015, para tornar as cidades inclusivas, seguras e sustentáveis até 2030. E através da pesquisa do entorno, o IBGE vai gerar dados para a gente poder monitorar se o Brasil está chegando nesse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ou não. Após o levantamento sobre mobilidade urbana, começam as visitas residenciais. A partir de 1º de agosto, os agentes passam a coletar informações pessoais, como, por exemplo, o número de moradores e a renda per capita. A meta do IBGE é visitar todos os domicílios brasileiros em três meses. E o trabalho será feito por cerca de 250 mil recenseadores. O censo demográfico costuma ser realizado de 10 em 10 anos. É a única pesquisa domiciliar que abrange todos os 5.570 municípios do país. E, por isso, fornece um retrato da população brasileira. O último censo ocorreu em 2010. Esta nova edição, que deveria ter sido realizada em 2020, foi adiada por causa da pandemia de covid-19. Um evento no Rio de Janeiro marcou 70 anos do BNDES. O Banco de Desenvolvimento Econômico e Social foi criado para atuar como um instrumento de execução da política de investimentos do governo federal. Na cerimônia de comemoração dos 70 anos de criação do BNDES, foi anunciada a segunda edição do PEAC, o Programa de Garantia de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas. A expectativa é alavancar mais de 20 bilhões de reais em financiamento para o setor até 2023. No evento, também foi lançada a carta aos estados, um documento preparado para gestores com a carteira de serviços do banco e apresentado um selo comemorativo em homenagem ao aniversário da instituição. São 70 anos se inventando e se reinventando. E nessa geração, nesse momento, não pode ser diferente. A gente vem passando, nos últimos 10 anos, 15 anos, de um modelo de desenvolvimento baseado na unidimensionalidade do capital financeiro para um modelo multidimensional, baseado no capital financeiro também, mas no capital de governança, no capital tecnológico, no capital social, no capital ambiental, no capital reputacional. O ministro da Economia também ressaltou a importância do BNDES, que vem trabalhando pela criação de empregos, melhoria dos serviços públicos e transição para uma economia neutra em carbono. É um banco de investimento do Brasil, da União. Vocês são um banco de investimento da União. A União tinha banco comercial antigamente, que era o Banco do Brasil. Hoje a Caixa está entrando nessa função também. Mas quem é o banco de investimento do Brasil que vai fazer a transformação em todas essas verticais? Saneamento, gás natural, infraestrutura, economia verde, ativos ambientais. Quem vai fazer essa transformação? Está aqui nessa sala. Esse é o futuro e esse é o desafio. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima terça-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri